Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto O meu filho tá gostoso Gente, vocês não tem noção Ele tá aqui, eu tô tentando segurar ele Porque ele tá muito danado, ué Ele tá muito danado E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo E até já já, beijo Que isso, meu bebê Eu nem cheguei a falar, mas O que é isso? O que é isso, meu bebê? O que é isso? O que é isso, meu bebê? Diga pra mamãe, diga O que foi? Diga pra mamãe Diga pra mamãe O que é isso? 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 Mamãe Mamãe O que é isso, meu bebê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Jean? Jean Jean Tchau, tchau.